Já bebi demais Você jurava que seu amor não era de mais ninguém As horas se passam e eu aqui a te esperar Você jurava que seu amor não era de mais ninguém Eu nunca pensei de te amar tanto assim As horas se passam e o nosso amor fosse chegar ao fim Eu nunca pensei de te amar tanto assim Fiquei esperando, triste e lamentando, passando em mim Simbora! As horas se passam e eu aqui a te esperar Será que tá com outro amor bebendo naquele bar? E eu te esperando e você não vem Fiquei lamentando, triste e esperando Cadê meu bem? Eu nunca pensei que eu fosse amado tanto assim Fiquei esperando, triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei que eu fosse amado tanto assim Fiquei esperando, triste e lamentando Eu nunca pensei que eu fosse amado tanto assim Vai com Deus Eu vou ficar aqui no meu apartamento Aliviando o meu sofrimento Por alguém que nunca me amou Vai com Deus Eu fui errado em prolão, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Tudo nessa vida passa Eu bebo, mas irei esquecer Não vou abaixar a cabeça Nem fui o primeiro a sofrer Já chegou a conclusão Que eu possa até morrer de paixão Volte amor por meus braços Adeus, amor da minha vida Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Vai com Deus Eu vou ficar aqui no meu apartamento Aliviando o meu sofrimento Por alguém que nunca me amou Vai com Deus Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Como essa vida passa Eu bebo, mas irei esquecer Não vou abaixar a cabeça Nem fui o primeiro a sofrer Nem fui o primeiro a sofrer Já chegou a conclusão Eu posso até morrer de paixão Forte amor por meus braços Adeus, amor da minha vida Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus E essa vai No estudo do Cleíster Seus teclados ao vivo, viu? Quero agradecer Mamigo Monsiçó Por esse trabalho maravilhoso Vamos ver mais sucesso Vem mais um final de semana sem você Espero no meu amor e você não vem Meu corpo tão pequeno me avistou Saudade faz tão mal, me faz tão bem Saudade machucando o coração Devagarinho apertar a beira da paixão A sua ausência mexe com minha cabeça Me faz doer Me faz doer Dói, dói amor sem você Dói, dói Dói, dói amor sem te ver Dói, dói Dói, dói amor sem você Dói, dói Não posso ficar sem te ver Só vivo pensando em você Dói, dói Me faz doer Me faz doer Me faz doer Dói, dói amor sem você Dói, dói Dói, dói Dói, dói amor sem te ver Dói, dói Dói, dói amor sem você Dói, dói Não posso ficar sem te ver Só vivo pensando em você Dói, dói amor sem te ver Dói, dói É demais o meu sofrimento O que eu amava foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar nossas crianças Por que não me sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Eu vou juntar nossas crianças Por que não me sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Meu Deus, cuide dela para mim E a nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Por que? Que nada eu consegui fazer Quando tem de acontecer Só Jesus tem jeito a dar Simbora que é sucesso, rocha Dói demais o meu sofrimento Quem eu amava foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar nossas crianças Por que não me sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Meu Deus, cuide dela para mim A nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Por que? Que nada eu consegui fazer Quando tem de acontecer Só Jesus tem jeito a dar 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 E vem mais um sucesso pra galera Simbora! Ao vivo! Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo de má mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo no meu cor Depois que está satisfeita Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Quem você usa, abusa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Agora estou no perco sem sair Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo de má mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo no meu cor Depois que está satisfeita Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e briga Fui humilhado pelo meu amigo Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Agora estou no perco sem sair Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você E vem mais um sucesso pra galera com cheio Vamos ver sucesso E vem mais um sucesso Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora eu sonho Agora eu sonho E um dia contigo casar E num castelo De um amor com você morar Você sorriu pra mim E meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Eu quero te dar o meu mundo Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços serão mais lindos E num avião Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num avião de amor Que não vai terminar Agora eu sonho De um dia contigo casar E num castelo De um amor com você morar E entre flores Passarinho e muita beleza Se não ser um príncipe Se não ser um príncipe apaixonado Num reino encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços serão mais lindos Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num avião de amor Que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços serão mais lindos Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num avião de amor Que não vai terminar Num avião de amor Que não vai terminar Num avião de beijo Num avião de amor Que não vai terminar Num avião de beijo Pode mais meu sofrimento Que eu amava Foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar Nossa criança Onde só me resta lembrança Dos momentos em nossa cama Eu vou juntar Eu vou juntar Nossa criança Porque não sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Meu Deus Pude dela para mim A nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Porque Que nada eu consegui fazer Quando tem de acontecer Ninguém não tem jeito a dar Ninguém não tem jeito a dar Pode mais meu sofrimento Pode mais não sofrimento Eu amava Foi embora Foi embora Para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar Nossa criança Porque não sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Eu vou juntar Nossa criança Porque não sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Meu Deus Só Jesus tem jeito a dar Amiga, eu não sei o que faço Não sai da lembrança Não sei se foi paixão proibida Não sei se foi paixão proibida O que foi não sei Deus eu te Deus eu te peço Amigo Me ajude Tome logo uma atitude Conversa onde eu enrei Ela não sai da lembrança Ela não sai da lembrança Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com outro Só quer me matar Amiga, essa mulher não precisa Só mexe com meu coração Diga que foi o culpado Dessa ilusão Amiga, eu não sei o que faço Da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi não sei Por Deus eu te peço Amigo, me ajude Tome logo uma atitude Conversa onde eu enrei Você foi essa ingrata Quem errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com outro Só quer me matar Amiga, essa mulher não presta Só mexe com meu coração Diga que foi o culpado Dessa ilusão Diga que foi o culpado Dessa ilusão Moça, eu não quero ir embora E certas coisas eu não abro mão Você sou de saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, todo lugar é diferente Tem asfalto, preto, alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida preso de um outro Sou amigo das estrelas Falo com a natureza Que é o meu primeiro amor Nela vou brotar o milho Nela vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira De todo amor que eu sinto com você Oh, por que? Um caipira na cidade Do sertão sinto saudade Perto o medo de viver Oh, por que? Um caipira na cidade Do sertão sinto saudade Perto o medo de viver Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, todo lugar é diferente Tem asfalto, preto, alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida preso de um outro Sou amigo das estrelas Falo com a natureza Que é o meu primeiro amor Nela vou brotar o milho Nela vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira De todo amor que eu sinto com você Oh, por que? Um caipira na cidade Do sertão sinto saudade Perto o medo de viver Oh, por que? Um caipira na cidade Do sertão sinto saudade Perto o medo de viver Bem, 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 bem Música Dizem que viver sozinho é muito melhor que mal acompanhado A solidão é um deserto e eu não acho certo esse velho ditado, velho ditado Eu quero viver contigo mesmo no castigo, coração quebrado Porque eu sinto, meu bem, que eu não sou ninguém sem você a meu lado Me desceu o ombro pra chorar e desabafar Do que viver no desespero Pois eu te amo e vou gritar no mundo inteiro Chorar no seu ombro é bem melhor E abraçar o travesseiro Vou qualquer sucesso Música A solidão é um deserto e eu não acho certo esse velho ditado, velho ditado Eu quero viver contigo mesmo no castigo, coração quebrado Porque eu sinto, meu bem, que eu não sou ninguém sem você a meu lado Me desceu o ombro pra chorar e desabafar Do que viver no desespero Música Pois eu te amo e vou gritar no mundo inteiro Chorar no seu ombro é bem melhor E abraçar o travesseiro Música Me desceu o ombro pra chorar e desabafar Música Do que viver no desespero Música Pois eu te amo e vou gritar no mundo inteiro Chorar no seu ombro é bem melhor E abraçar o travesseiro Música Música Não dá pra entender que o meu coração Música Tô de amizade pra outra paixão Música Não foi dessa forma que eu percebi Música Quero te assustar e nem querer fugir Música Pois não dá mais com esse sentimento de esquecer de mim Música Não dá mais Não dá mais Quero te assustar e nem querer fugir Música Preciso de encarar essa decisão Música Vou me confessar e abrir o meu coração Música Música É você Mas meu coração bate a mar de mil Música Música Eu já não sei O que é que eu faço pra lhe conquistar Música Se ligue bem depressa que é seu lugar Música 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 Eu já não sei Eu já não sei o que é que eu faço pra lhe conquistar Se ligue bem depressa que é seu lugar Esse coração Que só quer te amar Música 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 Não dá pra entender o meu coração Música 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 Não foi dessa forma que eu percebi Música Música Pois não dá mais Esse sentimento de esquecer de mim Música Música Não dá mais Quero me assustar e nem querer fugir Música Música Preciso de encarar essa decisão Música Música Vou me confessar e abrir o meu coração Música Música É pra você Que eu largo a flor e todas amanhã Viu Música É você Que faz meu coração bater a mar de mil Música Música Eu já não sei O que é que eu faço pra lhe conquistar Se ligue bem depressa que é seu lugar Esse coração que só quer te amar Música 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 É pra você Que eu largo a flor e todas amanhã Viu Música É você Que faz meu coração bater a mar de mil Música Música Eu já não sei O que é que eu faço pra lhe conquistar Se ligue bem depressa que é seu lugar Esse coração que só quer te amar Música 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 Ela ligou terminando Música Tudo entre eu e ela Música Disse que encontrou Música 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 Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Música Me impediu pra entender Música Me impediu pra entender e encarar numa boa Música Música Como se o meu coração fosse feito de gaço Pedi pra esquecer meus beijos e abraço E pra machucar até gritou comigo Música 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 Como é que eu posso ser amigo de um alguém Se eu tanto amei Sair desse estanque comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Música Se o amor que morreu dentro dela ainda existe em mim Vamos nessa que é sucesso Música 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 Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse para entender Me encarar numa boa Ela jogou os meus sonhos Todos pelas janelas Me pediu pra entender Me encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de gaço Pedi pra esquecer Meus beijos e abraço E pra machucar Até gritou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De um alguém Se eu tanto amei Se ainda exista aqui comigo Tudo dela Pois eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe em mim No sei se o amor que morreu dentro da minha vida Não sei o amor que morreu dentro da minha vida Eu acreditei demais no amor De corpo e alma me entreguei sem pensar O tempo foi passando, eu fiquei Mais uma vez fiquei sem ninguém Não, não acredito mais, amor Eu já vi promessa de alguém Que me abandonou Eu, a marca da desilusão Tenho que ter dó de mim e do meu coração Como que é sucesso? Eu acreditei demais no amor De corpo e alma me entreguei sem pensar O tempo foi passando, eu fiquei Mais uma vez eu fiquei sem ninguém Não, não acredito mais, amor Eu já vi promessa de alguém Que me abandonou Tenho a marca da desilusão Tenho que ter dó de mim e do meu coração Não, não acredito mais, amor Não terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Eu não, não acredito mais, amor Eu não pude perceber Vem me dizer, odeio, que eu te peço perdão Eu quero sentir suas mãos E Deus beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É, 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 é Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer, odeio, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E Deus beijo de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer, odeio, que eu te peço perdão Eu quero sentir suas mãos Eu quero sentir suas mãos E Deus beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Não terá sido um motivo Essa voz especial Amor que não aceitou Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta E interesse em minha vida Me fez ver que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado Estou sozinho Se tão longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe amor Não tenho mais condição E não te ter comigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu não ficar ao seu lado Vai ser um castigo Eu vou machucar ainda mais Meu pobre coração Ao vivo vamos nessa Não pergunte por que eu vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta E interesse em minha vida Me fez ver que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado Estou sozinho Se tão longe fico perto de você Se tão longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe amor Não tenho mais condição De não te ter comigo De não te ter comigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu não ficar ao seu lado Vai ser um castigo Eu vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Mais uma certeza Perdi o meu amor Por um ciúme esforço Entre ele e eu tudo acabou Ele vinha abraçada Com outro alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Eu perdi minha paixão Ai, 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 ai Por isso eu sofro na solidão Mais uma certeza Seria o meu amor Por um ciúme esforço Entre ele e eu tudo acabou Entre ela e eu tudo acabou Eu vinha abraçada Com outro alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Como dói meu coração Ai, 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 ai Por isso eu sofro na solidão Ai, 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 ai Hoje eu sofro na solidão Ai, 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 ai Por isso eu peço seu perdão E ai, 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 ai E essa é para os corações Apaixonados, viu Sem querer você saiu da minha vida Já não, ai, 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 ai Já não tem explicação A sua ida Tua jura de amor Foi tudo em vão Você machucou demais Meu coração Sei que agora está batendo Em meu peito Já tentei Já tentei esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Meio da cara Na bebida E do meu sol E sofrimento esse Que vida bagunçada Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria afastada Que sofrimento esse Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Eu sou mais um perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Eu sou mais um perdido 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 Sem ter você por perto Eu sou mais um perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Eu sou mais um perdido Eu sou mais um perdido Você pode revir no mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração doido e ponta cabeça Não entende como Me perder Sinto a sensação Que tá vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Teu desejo Só eu acredito Que em teu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Teu desejo Só eu acredito Toda briga de amor É assim Sinto a sensação Que tá vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Sinto a sensação Que tá vivendo Em filme de terror Sinto que também Acredito Teu desejo Só eu acredito Toda briga de amor É assim 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 Bem E para mais um sucesso Para a galera curtir Declarece seus teclados Vamos nessa Eu já sei Eu já sei Sei que vai me dar Querendo me encontrar Não deu valor Não deu valor No que eu senti Você tem No coração chorar Se foi sem me avisar Não deu valor No que eu senti O dado que se faz Se paga aqui O nosso amor Não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Quando alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Só quero amar você Eu já sei Eu sei que vai me ligar Querendo me encontrar Não deu valor Não deu valor Sim Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Só quero amar você Só quero amar você Amigo Amigo, encorta o cigarro Na porta de um bar Pago pro Tamara E põe pra tocar Aquela canção de saudade Aumenta o volume Aumenta o volume No canto E deixa tocar Quem sabe assim Dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Da só prepara E três caixas de cerveja Que hoje eu só saio Desta mesa Depois que clareia E se a polícia chegar Pede do silêncio Deixa que com ela Eu me entendo Agora eu já sei Do que falar Se a polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Se a polícia Não prenda É só uma canção De amor Oxalala 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 Amigo, encosta esse cigarro Na porta de um bar Abre o porta-mala E põe pra tocar Aquela canção De saudade Aumenta o volume No canto E deixa tocar Que sabe assim Dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Da só prepara E três caixas de cerveja E onde eu só saio Desta mesa De voz Que clareia E se a polícia chegar Pedindo silêncio Então deixa que com ela Eu me entendo Agora eu já sei Do que falar Se a polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Se a polícia Não prenda É só uma canção De amor Se a polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Se a polícia Não prenda É só uma canção De amor E vai mais um sucesso Pra galera coxinha Tchau 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 amor Eu vou embora Tchau tchau amor Chegou a hora De me despedir E fiz ter adeus Eu beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Não chore não Vai me ver Chorar também Como é triste E dizer adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Suporto mais Sem ter você O amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Oh meu amor Não vai a outro me entregar Tchau tchau amor Eu vou embora Eu vou embora Tchau tchau amor Tchau tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus Eu beijar pela última vez Os lábios Os lábios seus Por favor Não chore não Vem me ver Chorar também Como é Como é triste Como é triste Dizer adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Soforto mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Oh meu amor Não vai a outro Me entregar Man vai a outro Sai E aí O que é isso? 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 O que é isso?